Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Bru, hoje com mais um vídeo no Elite Dangerous para te mostrar na prática como que funciona a exploração nesse game. Fala Elite Dangerous ou se o vídeo está te ajudando, não esquece de clicar em gostei aí embaixo que ajuda demais o canal, beleza? Bom, eu já tinha gravado esse vídeo aqui antes e era um dos vídeos mais assistidos do canal. Na real é ainda um dos vídeos mais assistidos do canal, mas eu espero que esse daqui supere o antigo porque o áudio do antigo eu achei que estava muito ruim, tá? Na época eu não tinha um microfone tão bom e também eu fiz a gravação de um jeito... Enfim, que o áudio não ficou bom e por isso eu resolvi regravar esse vídeo, beleza? E eu vou substituir ele lá na nossa playlist de tutoriais do Elite Dangerous. Lembrando que é bom você seguir a sequência que está lá na playlist, tá? E antes desse vídeo aqui, o vídeo da exploração na prática, você precisa dar uma olhada no vídeo de equipamentos necessários para você explorar, tá? Para esse vídeo aqui não ficar com uma hora de duração, eu faço essa divisão. Então eu vou deixar aqui em cima o vídeo em que você vai aprender como equipar a sua nave para explorar e também a playlist com todos os tutoriais para você seguir na sequência e não ficar perdidão no Elite. Agora sim, devidamente preparado para explorar, então você tem aí a sua nave de exploração, uma nave boa para fazer isso, com os equipamentos corretos, a gente pode começar a nossa exploração na prática, beleza? E a primeira coisa que você tem que saber é que existem dois modos aqui do nosso HUD da cabine aqui. Então esse aqui que eu estou agora é o modo de combate, então percebe que ele tem, as laterais aqui são curvadas e esse daqui com as laterais mais retas é o modo de análise, tá? Ah, e para que que tem dois modos e tal? Não é só o HUD que muda não, a própria visualização dos planetas, principalmente quando a gente estiver fazendo o mapeamento de um planeta, você vai perceber que a visualização dele muda completamente, tá? O modo de análise vai mostrar coisas que o modo de combate não mostra quando a gente está com esse planeta aqui na frente do painel da nave, tá? E a primeira coisa é você acertar esses atalhos aqui, tem muito atalho que a gente vai precisar utilizar, como por exemplo, esse atalho aqui para trocar o modo, tem um atalho para a gente entrar no SEI, que eu já vou explicar o que que é e vários outros, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em opções, controles e agora a gente vem aqui primeiramente em alternância de modos e você vai ver aí qual tecla que é ou do seu console ou do seu PC, que tecla que está aí para você utilizar, tá? Eu nem lembro, faz tanto tempo que eu troquei isso daqui que eu nem lembro qual é a tecla padrão. Então eu utilizo aqui essa tecla aqui que fica do lado do número 1 aqui no teclado, eu acho, enfim, para mim funciona bem. Você coloca aí a tecla que você achar melhor ou deixa padrão aí se faz sentido para você, beleza? Então aqui você vai alternar o modo da cabine de combate para análise, para exploração a gente vai utilizar sempre o modo de análise, beleza? E aqui embaixo também tem esse outro atalho aqui que é entrar no modo SEI, você também vai precisar configurar esse atalho aqui para utilizar isso daqui que é essencial na exploração entrar nesse modo SEI, beleza? Então isso está aqui em alternância de modos lá no final. Agora eu vou fechar aqui e a gente vai dar uma olhada aqui também nos atalhos para o scanner do sistema de espectro integral que é o SEI, o SEI é a abreviação disso daqui e o scanner de superfície detalhada, tá? Você vai dar uma olhada aqui nos atalhos que estão aí padrões e você escolhe trocar eles ou deixar o padrão mesmo, beleza? Eu gosto, por exemplo, para aumentar e diminuir o zoom no sistema de espectro integral, utilizar o scroll do mouse. Aí o console você tem que ver, né? O que você vai se adaptar melhor aí, caso você esteja jogando aí no Playstation ou no Xbox. Para aumentar o zoom, eu utilizo as setas. Se você quiser copiar como eu coloquei aqui, eu vou passar rapidinho e você dá um pause no vídeo aí e copia os atalhos que eu estou utilizando, tá? Aqui embaixo já é o de superfície, o scanner de superfície detalhado, beleza? Pronto, é isso. Utiliza aí o que está padrão ou personaliza do jeito que você quiser ou copia esse preset que eu mostrei aqui para você. Feito isso, agora você vai precisar configurar os scanners nos grupos de disparo, beleza? Você escolhe qual grupo de disparo você vai colocar, eu coloquei no grupo C e coloquei aqui o scanner de descoberta no botão de tiro secundário e o de superfície detalhada no primário, tá? Ou seja, quando eu estou no grupo de disparo correto, que é esse daqui, o terceiro, no meu caso, você configura aí da maneira que você quiser. Quando eu segurar o botão direito do mouse, vai começar a carregar o scanner aqui, que é o scanner geral. E aí ele tem que chegar lá no máximo, a barrinha tem que chegar lá no máximo para conseguir fazer o primeiro scan mais basicão aqui desse sistema que eu me encontro no momento, beleza? Eu não vou utilizar ele aqui ainda não, porque ainda tem algumas outras coisinhas que eu preciso mostrar para você antes. Agora eu entrei no mapa da galáxia para te mostrar que eu estou bem longe, relativamente longe da civilização. Então a civilização é esse local aqui, né? A bolha que a gente já conversou sobre ela em vídeos anteriores. Eu estou a mais ou menos 5.000, 4.500 anos-luz de distância aqui da bolha, né? Da civilização. E por que eu vim para cá? Porque quanto mais você se afasta desses locais, por exemplo, esses locais aqui, e quanto você mais se afasta daqui também, aqui é colônia, né? Que é tipo uma segunda bolha que a gente tem na galáxia do Elite Dangerous. Quanto mais afastado desses pontos aqui, maiores são as chances de você encontrar estrelas e sistemas estelares virgens, que ninguém descobriu ainda. Isso, como que você sabe que um local é virgem, tá? Agora a gente vai dar uma olhada aqui no mapa do sistema que eu estou no momento. E quando eu passo o mouse aqui, percebe que não aparece nada aqui embaixo, tá vendo? Tá aqui o nome da estrela, que eu estou atualmente. Não aparecem os outros aços aqui, não aparecem os outros planetas e luas, porque a gente ainda não escaneou o sistema. E você percebe que não tem nenhum nome aqui. Se um player já tivesse passado por aqui e já tivesse vendido os dados para alguma estação, precisa das duas coisas, tá? Para você pôr o seu nome no jogo. Isso daqui é muito legal porque o seu nome vai ficar no jogo assim, para sempre. Pelo menos até desligarem os servidores do game, né? Se não tem nenhum nome aqui, quer dizer que nenhum player passou por aqui e não vendeu esses dados para alguma estação, tá? Para mostrar aqui um exemplo de um sistema que um player já passou, a gente pode dar uma olhada nos sistemas lá da bolha, que praticamente é tudo explorado. Eu entrei aqui num sistema que já foi descoberto há muitos anos, desde praticamente o início, o lançamento do game, que é um desses sistemas bem próximos de onde a gente começa. E olha como que fica aqui, descoberto primeiramente por, e tem aqui o nome do comandante. Quando você for o primeiro a escanear um sistema e vender esses dados para uma estação ou para um porta-frota, é assim que vai aparecer nesse sistema, tá? E tem também agora o mapeado por, que é quando você utiliza o scanner de superfície detalhada num planeta. Se você for o primeiro e fazer todo esse mapeamento e depois vender esses dados, vai aparecer também mapeado primeiramente por e aí o seu nome aqui. Então, por exemplo, esse planeta aqui foi descoberto por esse comandante e foi mapeado por esse comandante aqui, beleza? E a nossa intenção vai ser colocar o nosso nome nesse sistema que a gente está no momento. Ah, Bruno, então quer dizer que para eu começar a explorar, eu vou ter que viajar 5 mil anos-luz para começar a encontrar sistemas inexplorados que ninguém descobriu ainda? Não, galera, tem uma diferença aí, tá? Mesmo que os players já tenham ali dissecado esse sistema de cabo a rabo, você pode ser que você entre nele e não enxergue nada. Por quê? Para você poder fazer a sua exploração ali e ganhar grana com isso, mesmo que você não seja o primeiro a descobrir nem o primeiro a mapear, entendeu? Inclusive, é o recomendado. Começa aí mesmo, tá? Fazendo aí o que eu ensino no vídeo Estrada da Riqueza, fazendo exploração bem próximo de onde a galera começa. Porque quando você está lá no meio da galáxia e você não tem nenhum suporte, né? Eu tenho um porta-frota, mas você não tem nada, não tem nenhuma estação próxima. Corre o risco de, de repente, você cometer um erro, cair numa estrela e explodir a sua nave. E você vai perder tudo que você explorou, porque na exploração só fica salvo que você explorou e seu nome só vai aparecer no game se você descobriu algo, quando você vende esses dados, tá? Vende esses dados para uma estação ou para um porta-frota que está aceitando isso. Então, assim, não vai pousando em qualquer porta-frota achando que dá para vender, porque não dá não. O cara tem que ter ativado isso daí, tá? Então, assim, pousa na estação para vender que vai ser mais garantido. E só mais um detalhe que quando você é o primeiro a descobrir um sistema ou mapear um planeta ou uma lua, você também vai ganhar um bônus em créditos por isso, beleza? E para começar, o que você tem que fazer é utilizar o scanner de descoberta, tá? Que a gente pode simplesmente segurar aqui e utilizar ele, mas eu não vou usar agora, porque tem como você utilizar ele no modo C também, tá? Só que para utilizar o modo C, a gente precisa estar em super cruz, na velocidade de cruzeiro. Beleza, entrei aqui na velocidade de cruzeiro, eu tenho que parar a nave, parar entre aspas, né? Porque quando está em cruzeiro, a nave nunca para. Mas eu boto aqui no mínimo e aí sim eu consigo entrar no modo C utilizando o atalho que eu configurei. E agora, utilizando o outro atalho que já está configurado lá, eu vou usar o scanner geral aqui. Então, está falando aqui que tem dois sinais detectados e um corpo só. A gente vai procurar. Eu tenho aqui só a estrela e a Valkyria, que é o meu porta-frota. Ou seja, não tem nenhum planeta para a gente descobrir aqui, tá? Se tivesse aparecer aqui alguns sinais aqui, e no caso não tem nenhum, só tem esse sinal aqui que é da própria Valkyria que está ali. Beleza? Então, vamos para outro sistema para ver se a gente encontra planetas e luas que ninguém descobriu ainda. Chegamos num sistema novo. Independente. Já vou usar o scanner. Aqui encontrou 17 corpos. Agora eu vou ver se já descobriram esse local aqui. Vamos dar uma olhada. E olha aqui, não aparece o nome de nenhum comandante embaixo. Isso quer dizer que é um sistema virgem. Então agora, esse planetinha já vai aparecer aqui para mim. Olha ele aí. É só marcar ele. E a gente tem que chegar bem próximo dele agora. Agora, as estrelas, só esse scanner geral, ele já vai marcar a estrela para você, tá? Você não precisa mapear a estrela, não. Difícil de enxergar esse planeta, hein? Vai dar a cor do espaço. Agora que eu cheguei bem próximo dele, percebe que o scanner de superfície ativou. Quando eu estava longe, fica indisponível aqui. Não dá para utilizar o scanner de superfície. Então vamos lá. A gente vai jogar a primeira sonda bem aqui no meio. Aí pronto, caiu lá. E cada sonda, ela vai mapear uma porcentagem X do planeta ou da Lua. Vai depender do tamanho, né? Quando for muito grande, você vai ter que jogar várias sondas e tal. Aqui eu joguei uma sonda só, já mapeou 33%. Para o seu nome ficar aqui, gravado, você precisa mapear 100%, tá? Então, eu joguei uma sonda bem no meio dele aqui. Agora eu vou tentar jogar uma lá atrás. E aqui eu tenho o atalho para ver a parte de trás do planeta. Então já vou colocar aqui na parte de trás. Vou tentar jogar uma sonda lá. Percebe que eu tenho aqui do lado a meta de eficiência. Seis sondas. Eu utilizei uma, estou utilizando a segunda. Se eu ficar com menos de seis ali, vai ficar dentro da meta de eficiência. 67%. Vou jogar mais uma, mais ou menos, aqui. Você não precisa mapear 100%, literalmente, não. Vai chegar uma hora que vai mapear tudo de uma vez, quando eu tiver mapeado o suficiente. Quarta sonda chegando. Beleza. Bateu 90%, já vai aparecer 100%. Agora eu posso vender esses dados aqui e eu vou gravar o meu nome como primeiro descobridor desse planeta e primeiro a mapear esse planeta aqui. Agora vão aparecer também mais dados aqui no mapa do sistema. Quando eu clico nele, você vai ver muitos mais dados aqui do que se você não tiver feito esse mapeamento, tá? Então vai dar aqui todos os detalhes. A massa, a raio, gravidade, temperatura na superfície, o tipo de vulcanismo, o tipo de atmosfera. E sim, eu não vejo a hora de a gente poder pousar nesse tipo de planeta aqui. Esses planetas que tem vulcões e tudo mais, acho que vai ser bem interessante quando a gente puder andar por eles. Esse planeta aqui, ele apareceu sem que a gente precise fazer uma varredura mais fina aqui nesse sistema, tá? Sempre vão ter esses tipos de planetas. Geralmente, ou são porque são planetas muito grandes ou porque estão muito próximos. Esse aqui apareceu porque ele estava muito próximo aqui da estrela principal, estava muito próximo da nave. Mas para descobrir, vamos ver agora se tem mais coisa aqui nesse sistema que a gente ainda não consegue enxergar, tá? Depois de utilizar só o scanner de descoberta. Vamos voltar no modo C e percebe o seguinte. Tem aqui algumas interferências aqui na nossa linha do modo C. Isso aqui indica que nós temos outros tipos de corpos celestes ou podem ser aqui outros tipos de sinais mas geralmente os sinais que estão aqui no início aqui pode ser, por exemplo, uma nuvem, pode ser algumas coisas biológicas que você encontra no meio do espaço, algumas estruturas biológicas, pode ser, enfim, pode ser uma variedade de sinais, tá? Quando você utiliza isso daqui na civilização, você vai perceber que aparece muita coisa aqui. Pode ser naves em combate, etc. Então agora eu vou colocar aqui, por exemplo, em cima desse e a gente vai procurar ele. Segue a linha orbital aqui, tá? Percebe que tem aqui as linhas orbitais, né? Então a gente segue aqui para poder encontrar isso. A posição que eu estou aqui para utilizar isso não está boa. Era legal a gente se afastar um pouco desse planeta aqui porque poderia ter algo atrás dele e aí eu não ia conseguir dar o zoom aqui no sei, tá? Estou meio próximo demais aqui da estrela também, poderia ter algo atrás dela e também eu não conseguiria dar o zoom. Mas vamos lá. Então percebe que quando eu vou seguindo as linhas orbitais, quando está aproximando de algo, vão aparecer as setas ali. E vai apontar para o local, tá vendo? Aí é só vir aqui com ele no centro e eu dou o zoom e eu continuo fazendo isso. Vamos lá. Dou o zoom, estou dando o zoom. Achamos aqui um gigante gasoso classe 3. Beleza. Percebe que tem outro tipo de sinais aqui? Sempre que tiver um gigante gasoso, deve ter muita lua, tá? Então eu vou mudar aqui o tipo de astro que a gente está procurando para descobrir essas luas. As luas estão aqui, nessa faixa do aspecto aqui. Beleza. Tem uma aqui. Outra aqui. Tem bastante lua, hein? Vamos ver se tem para cá. Para cá parece que não. Olha. Vamos aproveitar que tem coisa aqui perto. Vamos ver o que é. Ah! Eu esqueci de mostrar uma coisa. Quando você troca aqui, percebe que no canto inferior direito aparece o tipo de corpo que a gente está buscando. Entendeu? Então olha aqui. Por exemplo, essa faixa aqui são corpos rochosos. Essa faixa aqui são corpos gelados. Essa faixa aqui são planetas rochosos gelados. Aqui a gente tem mundos tipo terra, depois mundo tipo amônia, mundo de água e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se você está procurando um mundo tipo terra, você sempre vai ter que procurar. Na hora que você utiliza o scan descoberta e está dentro do SEI, você tem que ficar de olho se vai ter uma interferência nessa faixa aqui, ó. Entendeu? Se não tiver e você não está afim de procurar outras coisas, vai embora. Vai embora para o próximo e continua aí a sua busca, beleza? Percebe também que à medida que eu vou encontrando todos os astros aqui do sistema, vai aumentando ali a porcentagem de corpos que eu descobri aqui. Aqui a gente tem outro gigante gasoso. Deve estar cheio de lua também, lotado de lua. Agora que você já entendeu como que é, eu vou começar a dar uma acelerada aqui. Eu exploro assim, ó. Eu só dou o zoom e volto, que ele já vai marcando. Beleza. Escaneei todo o sistema. Agora, quando a gente volta aqui no mapa do sistema, vai aparecer tudo. Está vendo? Então, quando antes só tinha isso daqui, que foi a única coisa que a gente conseguiu pegar utilizando o scan descoberta. Depois a gente utiliza o SEI e vai fazendo esse trabalho mais minucioso para achar, para encontrar o resto das coisas, beleza? E a gente mapeia isso daqui, eu vou mapear. Vou mapear só os planetas e vou deixar a lua, né? Se alguém depois quiser vir aqui mapear aqui. Mas assim, sinceramente, não é um sistema muito interessante não. A não ser que a gente encontre vida em um desses gigantes gasosos aqui. Vamos dar uma olhada. Chegando aqui no gigante gasoso. Bem bonitão ele, hein? A gente vai mapear ele e também os anéis dele. Ainda está fora de alcance, ele é o scanner de superfície, né? Dá para ver ali embaixo. Fora de alcance. Agora eu estou rápido demais. Bom, parei bem em cima dele aqui, porque depois eu vou tentar jogar a sonda passando ali por dentro do anel e ver se ela consegue chegar atrás dele. Porque se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que me deslocar para o outro lado desse gigante gasoso aqui para mapear ele completamente. A gente vai começar aqui pelo anel. Então vamos jogar aqui uma sonda no anel. Olha, parece que ele tem dois anéis. Então percebeu que parece que o brilho deu só nesse anel de fora? Vou ter que jogar outra sonda aqui. O problema vai ser acertar aquele anel menor ali. Vai, vai, vai. Acho que rolou, hein? Beleza aí. Mapeando o anel menor. Toma esse cuidado, tá? Às vezes pode ter um, dois, três, quatro anéis. Mapeamos os anéis, agora vamos começar a mapear aqui o planeta em si. Olha, isso... Isso daqui é o chato de você mapear gigante gasoso que tem anel. Eu vou ter que ir para o outro lado. Se eu jogar... Se eu jogar... Vamos ver se eu jogar aqui, se eu consigo acertar atrás dele. Porque se você jogar para cima demais, pega no anel. Entendeu? Beleza. Agora eu quero dar uma olhada aqui, ver se tem algo especial. Reservas imaculadas. Você mapeou esse planeta. Tipo de anel rochoso. E tem um anel aqui também rico em metal. E é isso. Vamos para o próximo. Lembrando que eu não preciso fazer nada em relação à estrela. Só o scanner ali de descoberta já garante que eu vou ser o descobridor dessa estrela aqui, tá? Desde que eu venda os dados. Mais uma vez. É por isso que você tem que tomar muito cuidado durante a sua viagem e principalmente na chegada, tá? Por exemplo, um pirata pode te interditar, destruir sua nave e você vai perder tudo. Então toma muito cuidado com isso daí. Sai para explorações mais demoradas só depois que você já tiver a manha de escapar de interdição. Inclusive vou deixar aqui em cima o vídeo. Fuga de interdição para você, para o risco de você perder os seus dados por ação ser menor, tá? Já foi, hein? Beleza. E lembra que eu tinha falado que a imagem do planeta, ela muda de acordo com o tipo de modo? Então aqui a gente está no modo de análise. Se eu mudo para o modo de combate, o planeta aparece como ele é. No modo de análise, vou mostrar aqui toda a grade dele com as linhas aqui longitudinais e latitudinais. Chegando agora no outro gigante gasoso e olha o tamanho desse anel. Aí já foi. Beleza. Vamos ver se tem algo interessante. Quando eu digo algo interessante, por exemplo, é vida. Aqui a gente tem dois tipos de anéis rochosos. Vamos dar uma olhada aqui. Que eu tinha visto aqui nos anéis, a gente conseguiu aqui um ponto crucial, que seria um hotspot de benitoída. Eu não sei quanto está valendo a benitoída agora. Mas eu sei que, por exemplo, se a gente encontrasse o Palazzo vazio, eu sei que vale bastante grana. E agora é o seguinte. Percebe que, como tem esse símbolozinho aqui nas luas. Esse símbolozinho aqui no meu está amarelo, mas no seu deve estar outra cor por causa da cor do HUD, né? Se tiver laranja vai estar diferente. Como tem esse símbolozinho aqui, quer dizer que a gente pode pousar nessas luas. Eu vou mapear essas luas para saber se na superfície delas tem coisas interessantes. Todo planeta e lua que dá para você pousar, pode ser que tenha algum tipo de vida extraterrestre lá. Geralmente é algo bem simples. Por exemplo, plantas, esse tipo de coisa, tá? E aí, isso vai dar mais grana ainda. Beleza? É algo que geralmente eu não faço. Porque, geralmente, eu vou em busca de algo específico. Por exemplo, um planeta tipo Terra com anéis. E aí, se eu acho um sistema que tem um planeta tipo Terra com anéis, aí sim eu faço, assim, aquela varredura completa nele. Mas quando é um sistema que eu não estou tão interessado, igual esse caso desse sistema aqui, eu não costumo ficar mapeando tudo, não. Eu só dou o scan geral e vou para o próximo, vou para o próximo. Até que eu encontro coisas que eu acho interessante. Aí eu pego e posso mapear tudo, posso mapear 50%, varia, tá? E à medida que você for explorando, você vai pegando as suas preferências. Scan de lua geralmente é bem rápido. São bem pequenininhas, né? Aí, já foi. Agora, olha aqui. Olha que sorte. A gente achou de primeira. Sinal geológico. Geológico não é tão interessante quanto o biológico. O biológico são os mais interessantes. Pera aí, eu estou caindo na lua aqui. Os mais interessantes são os pontos biológicos, tá? Mas vamos ver se a gente acha uma... Uma vista legal. Um ponto geológico que dá uma vista legal aqui para o planeta. Descendo aqui. Se você não sabe descer corretamente num planeta, eu vou deixar aqui em cima o vídeo mineração planetária, onde eu ensino como você faz isso daqui, tá? Eu vejo que tem muita gente que nunca desceu em superfície de planeta ou que está começando agora. Desce da maneira errada. E aí, demora um ano para chegar onde está querendo chegar. Igual, por exemplo, esse sinal geológico aqui que eu quero chegar. Você vai perceber que eu vou chegar bem rápido comparado se você fizer da maneira errada, tá? Essa aproximação aqui. Chegando. Eu estou tentando encontrar aqui no olho depois que eu mudei a câmera. Mas não dá, né? Olha, está ali. E agora até que... Depois que a gente vê no HUD onde... Onde que o local é, fica fácil, né? Mas... Enfim, já foi. Parece que é algum... É um vulcanismo ali, bem... 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 Bem fraquinho, né? Olha, a gente tem um monte de chaminé aqui. E a gente deu sorte, hein? Eu achei que ia ser complicadinho achar algo desse tipo para mostrar para vocês. Mas, na primeira lua, a gente já achou. Eu, sinceramente, assim... Eu não sei qual tipo de lua e planeta que tem mais chance de ter coisas biológicas. Se você é mais experiente em exploração... Comenta aí para ajudar eu e a galera a encontrar coisas mais interessantes em planetas e luas, né? Essas chaminés aqui são legais e tal, mas... O massa mesmo é a gente achar a vida, né? Tanto na superfície quanto no espaço. Beleza. Embarcado aqui na minha nave de exploração. Agora a gente vai vender esses dados e a gente vai conferir se o meu nome vai ficar salvo aqui nesse sistema. Nossa, uma dica muito importante que eu quase me esqueço de dar, tá? Toma muito cuidado quando você estiver explorando... Para você pousar em superfícies planetárias. Dá uma olhada em quanto que é a gravidade do planeta. Ou da lua, né? Então, se a gente dá uma olhada ali embaixo... A gravidade dessa lua que eu acabei de pousar é 0,13G. Ou seja, 0,13% a gravidade terrestre. Então, a gravidade é bem baixa, bem tranquila. Então, pousar ali é bem tranquilo. Mas assim, 1G para cima... Já tem que ter mais experiência para fazer esses pousos, tá? Você pode destruir a sua nave de exploração tentando pousar num planeta. Se a gravidade for muito alta. 3G, então... 3G é bem complicado. Enfim, 2G também... Se você não tiver experiência, toma muito cuidado com isso. Porque você não vai querer ser destruído no meio da sua exploração... Pousando num planeta que tem uma gravidade um pouquinho maior, né? Beleza. Estamos docado na Valkyria. E agora aqui nos serviços do porta-frota... Eu tenho aqui a opção Universal Cartographics. E agora eu vou fazer o cálculo de quanto que deu essa pequena exploração aqui que a gente acabou de fazer. Essa página aqui de descobertas está dando... Vou anotar aqui... 2.800.000... Vou vender ela. Vamos ver se deu mais de uma página. Olha, aqui vai falar... Aqui são os bônus por ser o primeiro descobridor. Aqui, ó. Primeiro a descobrir. Está vendo? 40 corpos nesse sistema e tal. Ok. Tá, beleza. A gente só tinha essa página aí... Que me rendeu... 2.832.795. O que é... Bastante, né? Pensando assim... Poxa, foram praticamente dois sistemas só. Esse daqui que não tinha nada, onde estava a Valkyria... E aquele outro. Então imagina aí você fazer uma exploração de uma semana... Um mês ou até mesmo vários meses. Vai dar uma grana boa. Julgando só um pouquinho, eu já pago aqui os custos da Valkyria com uma exploração dessa. Fazendo esse mapeamento do jeito que eu fiz aqui. E eu nem mapei tudo, né? Só mapei uma lua daquele sistema que está aqui do lado. Bom, e esse vídeo fica por aqui. Se você curtiu ou se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar em gostei aí embaixo. E se você quer apoiar o canal, dá uma olhada no meu novo projeto que é o VidaDeGamer.com, tá? Só.com. Dá uma olhada lá, principalmente se você quer mais tempo para os seus jogos. E também se você quer jogar sem aí peso, né? Na consciência, beleza? Entra lá no site que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba o que eu tenho para te mostrar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí